Sr. Deputado Miguel Frasquilho, ouvimos falar do superior interesse nacional na sua intervenção. Mas registramos que apesar da preocupação do PSD com o superior interesse nacional, num momento em que o Senado norte-americano investiga a atuação das agências de rating, num momento em que o FMI diz que as agências de rating não devem ser levadas a sério, num momento em que as agências de rating são um protagonista fundamental num ataque especulativo à economia do nosso país, o PSD não é capaz de fazer uma crítica à sua atuação e de propor medidas que limitem os danos que essas agências estão a provocar na economia europeia e na economia nacional. Portanto, a primeira questão que gostaria de lhe deixar é se o PSD está disponível para apoiar a proposta que o Bloco de Esquerda irá submeter a esta Assembleia no sentido do Parlamento Português, defender junto das instâncias comunitárias a criação de uma agência de notação de risco europeia na dependência do Banco Central Europeu. A segunda questão que eu gostaria de lhe deixar tem a ver com esta reedição do Bloco Central em visão revista e agravada. O que nós ficámos a saber ontem é que o Bloco Central, no país dos prémios milionários, no país da pequena tributação sobre a grande banca, o Primeiro-Ministro e o líder do Partido Social-Democrata, o Dr. Pedro Passos Coelho, juntam-se à esquina, têm uma agradável conversa e decidem atirar-se aos pobres e aos desempregados. É esse o saldo político da reunião que decorreu ontem entre o Primeiro-Ministro José Sócrates e o líder do seu partido. E, portanto, tributação, justiça fiscal sobre a banca, zero. Tributação sobre os prémios, como todos os partidos têm defendido em palavras, mas menos em atos, também zero. Não é falta de imaginação, é falta de coragem política. É cobardia política aquela que caracteriza o Bloco Central que temos hoje em Portugal. E, portanto, gostaria de o confrontar com duas propostas muito simples. A primeira é a de que, nos próximos anos, nos anos de crise, a banca seja tributada a uma taxa efetiva de 25%. Não estamos a falar de sacrifícios. Estamos a falar de aplicar à banca portuguesa rigorosamente a mesma taxa que é aplicada a qualquer microempresário no nosso país. Qual é a posição do PSD e, já agora das outras bancadas, sobre esta matéria? Chamo-lhe a atenção que esta é uma ideia defendida por um dos líderes históricos do Partido Social-Democrata e atual Presidente da Comissão Europeia, o Dr. Durão Barroso, que veio defender um imposto especial sobre a banca. Nós estamos de acordo com esta perspectiva e gostaríamos de saber a sua opinião. Finalmente, gostava de lhe perguntar também a opinião sobre a ideia de uma tributação em sede de IRS extraordinária para os prémios extraordinários que têm sido atribuídos a um conjunto de gestores de empresas, e não apenas de empresas públicas, mas até, sobretudo, de empresas privadas. Se essa matéria é também uma matéria em que o PSD não passará das palavras ou se tenciona passar aos atos, na sequência até do que foi dito aqui pela Sua Excelência e o Presidente da República nas cerimónias do 25 de Abril.